Fala galera, Linker aqui mais uma vez para continuarmos a jogatina de Secret of Mana Agora temos, como vocês sabem né, eu falei, eu evoluí aqui as magias, vocês podem perceber, peraí Que elas estão ambas no level 2, tanto o Anjini quanto o Gnome E sim, é importante deixar os espíritos num level alto Tem gente que me disse nos comentários, que é legal assim, deixar um pouco mais baixo para manter o desafio Eu sei, isso é legal, eu adoro também desafios, eu gosto de deixar o nível um pouco baixo Só que acontece que nesse jogo aqui não existe desafio, ou você ganha ou você perde Não tem outra, porque o inimigo, a máquina nesse jogo adora apelar Principalmente com magias extremamente poderosas Como vocês puderam ver ali o caso do Gnome de Fogo Ele ficou usando magias de nível 4 o Anjini Mas estou perdendo tempo demais com isso Beleza, como vocês disseram que eu poderia cortar Porém, eu não quero muito fazer isso porque vai quebrar a continuidade na minha opinião Você está num lugar, de repente você está no outro Não dá muito sentido Então eu vou fazer uma coisa um pouco intermediária entre os dois Eu vou acelerar o vídeo Sim, vou dar uma acelerada, colocar uma música de fundo aí de jogo Provavelmente o tema do Seiken Densetsu 3 Ou seja, Secret of Mana 2, né? A continuação desse E deixa eu trocar para a espada já, porque a espada é melhor E é isso aí, então divirtam-se aí A espada é melhor E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Então é isso aí Vamos então para as ruínas ao sul Porém você não vai conseguir entrar lá se você não conversar com uma menina primeiro Que você só pode conversar se você conversar com o Gema primeiro Então você vai no palácio, conversa com o Gema E daí aqui neste lugar aqui que eu não fui ainda Caramba, aqui ó Aqui teremos uma menina chamada Fana, conversa com ela O que? Fana? O que houve? E a Fana fica quieta Então, ah, ela sumiu Vamos até aquelas ruínas, por aqui E daí nós iremos para as ruínas de Pandora Que é um lugar que dá medo, cara A começar por essa estátua ali E esses caras? E essa música? Sério, esse lugar é muito estranho Dá medo E vemos aqui a Fana Espera um pouquinho, pessoal Dei uma tossida aqui rapidinho Já tirei o microfone Fana? Fica quieta Pegue Vou para uma viagem saudita Vamos lá, Fana Saia dessa Cale-se Não me enche Cara, não acredito que eles falaram desse jeito Aposto que traduzia errado Fana Fana Ei Faça um quarto Faça um quarto? Ai, não Agora tem Beleza, mas ele expulsou esses caras Temos que correr Fana sumiu O Diluc deve estar aqui Bem, primeiro Eu ia falar que essa tradução deve estar toda errada Desculpa aí Mas é mais ou menos isso Eu sem explicar a história também Então Então, tá tudo bem E eu tô tossindo um pouquinho Peraí Se pegou no microfone Eu não sei Mas eu tirei ele da frente Então é isso aí Ih, tá dando errado aí Esses dois guardinhas A gente não poderia Eles não deixariam a gente passar Mas como a gente viu a Fana Entrando aqui Daí a Peggy se enfureceu E expulsou eles da frente Então vamos entrar E daí Vem a música horrível Caia fora Tá Não sei porque ele falou isso E aqui nós teremos Uma música amedrontadora Inimigos chatos Inclusive Nossa Link já foi envenenado Tá Eu dou um jeito nisso Vem cá Link Uma erva pra você E aqui é melhor eu trocar um pouquinho O ato das pessoas Pra ficarem um pouquinho mais defensivos Isso mesmo Você também Um pouco mais pra trás Não tanto Só um pouquinho Ah lá E sabe usar defender Nível 2 Esse carinha O que é um problema Já deixa eu dar uma Prensa nele aqui Com o meu ataque da Caramba Cadê Undyne E suga a energia Do Tomate Man Sério Que nome Tomate Man E perfeito Por que eu derrotei o Tomate Man primeiro Simples Porque ele spawna esses zumbis Que são um pouquinho chatos de derrotar Porque eles causam poison Então é bom derrotar logo O Tomate Man Tá bom Esses chadeis aqui Eu não quero nem chegar perto Porque eles já me deram um trabalho Lá no templo da terra Sim Era da terra Eu acho que eu falei do fogo Por algum motivo E agora entra um clima tenso aqui Com névoa E a música continua Desse jeito Parece um ritual satânico Que vai ter aqui nesse lugar Tá me dando medo Ai caramba E essa espada lunar é ruim Vamos sair fora Espada lunar é muito ruim Simplesmente Se ele usar essa espada Fiquem longe Porque a espada lunar É uma espada de dreno Eu só não lembro se ela dreno HP ou MP Em ambos os casos Isso não é bom Então fiquem longe E eu já vou usar aqui Uma magia de dreno Mais uma vez Dreno HP Vai lá Suga energia de todo mundo Não vai ele em cima Ali é troll É eu sei Eu ia falar isso agora Só que eu quero derrotar Esses inimigos Porque derrotar inimigos É legal Dá XP E beleza Link eu levo o nível da arma E eu preciso derrotar Esse Tomate Antes que ele spawne Outro carinha Como ele fez agora Sai fora Seu Tomate Man Tá bom O zumbi perdeu a magia Então o defender acabou Anda Ah vou usar o defender de novo Em quem agora Ah no zumbi que morreu Ótimo E ah Spawnou outro Filho da mãe Tá bom As duas ali tomam conta Desse zumbi Tranquilo Eu espero né Deixa eu fazer aqui ó Esse negócio Alvo É perfeito Ele vai focar só nele É muito interessante Usar essa estratégia aqui Com os inimigos Aí Matou E agora Atirem Ataquem O Tomate Man Gente Vamos lá O Tomate Man Por favor Se possível Ataquem esse Tomate Porque eu não sei Porque eu não tô fazendo dano nele E porque eu não tô fazendo dano nele Eu não sei Acho que é porque Ele usou o Defender 2 Foi por isso E ele spawnou mais zumbis Vem cá Seu Tomate Man Nossa Tá tirando zero Ô drogas Ô marchão Deixa eu já Consertar isso Com o meu ataque Ou melhor não Vou usar logo a erva Daí eu me recupero Pronto Aí Voltei ao normal Sim Essa erva é muito boa Ela serve pra qualquer situação E eu já vou ter que usar A minha última erva Pra curar o Link E caramba Eu vou sair daqui Esse Tomate Tá muito chato de derrotar Eu ataco Ele tira zero toda hora Rapidinho Usar um doce Não Doce é bom pra outras situações O doce Ele não tem o delay da magia Então eu prefiro usar magia Aqui Undyne Cura em todo mundo Acho que é o suficiente Pra curar Tá no nível 2 É isso mesmo É o suficiente A cura está bem forte E eu não vou Eu ainda tenho o MP meio baixo Então eu não vou perder tempo Usando buffs Principalmente nos chefes Embora eles ajudem muito Eu Prefiro não usar Porque É melhor gastar A magia da Da Peg Com cura Por enquanto Porque Os chefes tiram muito dano Então Vocês já sabem E beleza Peg foi pro nível 15 E eu falando beleza de novo Não gente Desce Desce pessoal Meteoro Ai não Ixi Como é que vou escapar disso Ah não vai ter jeito Rápido 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 Ai droga Meteoro Eu só acho que é nível 2 Você vê Eles andam no Meteoro Nível 2 Não nível 4 Que nem aquele chefe Tá mas ela ainda tem Bastante energia Não perdeu muito Vamos continuar Tá bom Espadinha A espadinha é tranquila Vai eu derroto ela Caramba Mas mesmo assim Eu não estou tirando muito dano Ah Agora sim Eu tirei um dano Considerável Dessa espada E ela cortou meu ataque Nível 1 Caramba Ai não Espada lunar Cai fora Cai fora Cai fora Cai fora Cai fora Cai fora E meteoro nível 2 De novo Droga Não Não vou usar a Andini Não Vou guardar a MP Já gastei muito Nossa 67 Ela é maga de ataque Ela devia ser resistente Contra a magia Tá bom Sai fora Tomates Tomates Não estou tirando dano Neles por algum motivo Não estou tirando dano Eu acho que eu só tiro dano Neles com magia Por isso que eu não estou conseguindo E estamos quase chegando no chefe Já As dungeons desse jogo Não são muito complicadas Aí ó Já chegamos Só deixa então Dar uma curinha básica Com A Amiguinha Peg E sim É uma dica que eu dou pra vocês Não usem muito MP nas dungeons É muito melhor já nos bosses E vamos nessa Vamos um cara com caveira Tanatos Eu presumo Correto Ouvi falar sobre você Você é muito ordinário Para ir atrás de Eline Libera de Fana De Luke e todas as pessoas Daquela cidade Oh Você é tão droga Pulei a fala Então Fana Olha ela ali Que malta Por que eu não pulei Calma É minha fiel escrava Preciso de Eu não estou pulando É sério Um novo mundo de paz Eu não estou pulando Tá Mas ele está falando sobre a Fortaleza de Mônica Ele quer reerguer ela E eu não estou pulando Droga de rum E deu lag Pera um minuto Dá bom Não vai pular Ótimo Ah o lag sumiu De Luke Ele já é um deles Ele me demorou muito Para controlá-lo Ele deve ter um tipo De poder especial E você não quer ficar Junto dele Siga-me Então Ele abre um alçapão Na gente A gente vai ter que enfrentar Um chefe Um tanto quanto chato Que é Uma parede Que vai pressionar a gente Contra espinhos Estou feliz por estarem aqui Suas energias serão Bem poderosas Beleza Temos um boss Segredo para derrotar Esse muro aqui Ataque o molho do meio Os outros dois são inúteis Não vale a pena E nossa Sabes a gelo nível 3 Pode ser um problema Ah nem tanto Tirou bem pouco Caramba Não Não ataque Ataque o molho do meio Suas criaturas Idiotas Sim ó Tem que atacar Esse olho aqui do meio Os outros dois Só vão ficar usando Cura nesse aqui do meio E o melhor de derrotar ele É com terremoto É aérea fraca Contra ataques de terra Então Terremoto nível 2 Vai lá Enquanto eu vou dar uma fechadinha Nos outros olhos Toma 280 de dano É muito forte Terremoto nesse cara Toma mais um terremoto Cara Eu já aproveito Vou tentando fechar Os outros dois olhos Esses olhos aqui Eles não tem HP específico É por hit Quando você vai dando hit neles Eles vão fechando E daí depois O olho do meio revive eles E eu fiquei sem mim Para usar o terremoto Então vai no perfurar Que também É uma magia Até que boa De se usar Toma Perfeito Agora começa o problema Porque agora Minha MP acabou Então eu estou ferrado Não posso usar ela Para usar magias Por enquanto Então vamos Atacando É o que eu posso fazer E sempre o olho do meio Nunca se esqueça Os outros dois olhos Não servem para porcaria nenhuma Só para curar ele Mas Eu tirei 250 Então O tanto que eu estou curando Ah droga Eu tenho que esperar o olho abrir Eu sempre esqueço desse detalhe Sim é um chefe meio chato Você tem que esperar o olho abrir Você tem que atacar Esses dois olhos de cá Assim Agora que tem o ataque físico Tem que ser assim Você ataca com os dois olhos Você ataca nos dois olhos Daí quando o olho abre Você ataca no meio É assim que você Atinge ele E beleza Toma Aí Droga Eu tirei pouco Aí Toma Ah Tá bom E é basicamente Fica isso Ataca do meio Ah Eu ia atacar Cortou meu golpe Seu filho da mãe Deixa eu focar o alvo Pera aí Deixa eu dar uma focadinha nos alvos Aqui Você Foca Ou não Status não Caramba Você Foca o alvo No olhadinha E você Que está sem MP Foca o alvo No Caramba Ah o outro já morreu Perfeito Então foca no olhadinha também É o outro olho já morreu Então é perfeito Se o outro olho já Suga a vida nível 3 Ah lá E ele fica usando ressuscitar Isso é muito chato Pelo menos não ressuscita Tanto assim Oh Droga Já começou com as mandingas De recuperar MP E não Continua usando gelo Sem parar Isso é muito chato Deixa eu usar um buff Aqui já Buffs Eu adoro buffs Ah Magia Não Você não Aqui Ah Rapidez Cadê eu Aqui Zelda Usa rapidez no Zelda Porque rapidez Ajuda pra caramba Rapidez nível 2 Agora Você vai ver E eu tô Ah não Não acredito que ele cortou Meu Droga Ele usou Um marcha 1 em mim Não Tô usando um ataque chamado Chumbado Que tá fazendo isso E eu não tô conseguindo Fazer muito dano Cara Porque Eu não tenho mais magia Então vou ter que partir Pros ataques Ah morreu Morreu Eu acho que morreu Não Tem que esperar o olho abrir Ele vai abrir Ah Sabia Agora ele começou a espremer Beleza Agora é a hora do desespero Agora ele tá fraco Então ele vai começar só A empurrar a gente Pra tentar Levar pra uma morte Terrível Então rápido Mata Usa os golpes carregados E vai com tudo Droga Continua Bate Bate Nada mais importa Bate Vou até usar um buff Aqui Rapidez Rápido Ele vai matar Sim Mata na hora Ah Derrotei Uff É um buff meio chato Mas é o seguinte Você pega a espada E concentra o ataque No olho do meio É isso que você tem que fazer Eventualmente os outros dois Acabam sendo mortos um pouquinho E daí ele perde tempo Revivendo E é assim E foca o meteoro Na cara dele Sempre meteoro Sem parar Essa é a estratégia O meteoro não Quer dizer O terremoto E consegui Nossa Vai ser a quarta Esper Isso Oh Você tem a espada de mana Os cidadãos são seus Mas esses dois Ei Adlook Fana Nos veremos de novo Ah Maldito Tanatos Vilão dos vilões Pegue e perdeu a magia Tá bom Isso não me interessa Gema Oh Zelda Não Oh Zelda Desculpe ter sumido Tonatos é muito forte Para você Não É Tem que ser outra voz Não está dizendo que a do Tanatos Tonatos é muito forte Para você Ele vai fazer de tudo Para conseguir mana Mas para que ele Para Mas para que ele Quero poder Da vida Do povo O império Precisa de força Das sementes Não das pessoas Esse Tanatos É totalmente Imprevisível Soube de muitas coisas ruins Sobre ele Volte para a Lucca No Palácio da Água Certo Bem Não Na verdade E sim Conversando com o Gema Agora seria o Gaia Nevel Não Nós temos agora que ir para o Palácio da Água Porque há coisas acontecendo lá Mas antes disso Eu vou encerrar o episódio Lógico E antes disso Nós temos que ir Para o Gaia Nevel Não Não é Gaia Nevel Não A gente tem que partir aqui Para o Palácio De Pandora Porque agora Tem umas coisas a fazer lá Antes de terminar o vídeo Uma coisinha rápida Então vamos aqui Entrar no Palácio De Pandora Muito bem É aqui mesmo Na porta principal Entra por aqui Vai Segue o mesmo caminho Que a gente seguia Para a gente conseguir Entrar na Sala do Trono Porém Agora Ah Para quem não sabe Eu estou correndo Apertando o botão X É Assim Segura o X E aperta Aí você gasta Que nem se você estivesse Dando um ataque É bom você correr Mais rápido E aqui Na Sala do Trono Se você vier E vir Aqui nessa sala O rei vai estar Muito grato A você Aqui ó Viu isso? Zelda O clarão Fiz tudo Voltar ao normal O que Gemma Falou sobre a espada De mana É verdade Temos que achar O outro tesouro Guardemos isso Para ajudar Na busca de mana Então O soldado Que estava aqui Some E nós temos Seis baús No qual Temos Cinquenta moedas Nada muito justo Cinquenta moedas Muito Nada justo Cinquenta moedas Mas Temos também Espada orbital Lança orbital E cinquenta moedas Muito bem Se a gente tivesse aqui Um pouco mais tarde No jogo A gente só acharia Dinheiro Os orbitais Teriam sumido E a gente não poderia Completar a forma Final das armas De mana Então É muito importante Que vocês venham aqui Exatamente logo após Derrotar aquele Muro horrível E é isso aí pessoal Obrigado a todos Que me acompanharam Até aqui Digam aí Nos comentários O que vocês acharam Da aceleração E se vocês quiserem Podem sugerir aí Músicas Para aceleração Porque ficar usando a mesma É meio paia Só peço que vocês Escolham músicas de jogo Para a gente ter Uma certa delimitação Aí Senão o tema Fica muito aberto Então Para acelerações Dos próximos vídeos Eu acho interessante Que vocês escolham aí Que música Vocês preferem Música de jogo Aliás E que tem alguma coisa a ver Não pode ser uma música aleatória Muito aleatória Tipo uma música de boss Para poder sair Atravessando o cenário Mas tipo assim Castelvania Por exemplo Aquela música do Castelvania Lá legal pra caramba Para botar Para poder sair Atravessando o cenário É uma ideia É É Vamos pegar um Vampire Hunter É Vampire Killer Eu acho Mas é uma coisa Bem aleatória Sei lá Escolha aí É Só para Ter uma participação maior Com os inscritos No Mega Man 8 Vocês estão escolhendo os chefes Aqui vocês escolhem As músicas de transição E é isso aí Obrigado Vocês que me acompanham até aqui E tchau 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 Tchau